já foi naquele lugar que você chega lá, puta do lugar, lugarzão famoso, bonito, ajeitoso chega lá o atendimento é uma bosta, puta mano, eu odeio isso aí agora eu vou falar pra vocês como eu administro minha barbearia, como eu administro minha barbearia como eu administro ela, como eu administro minha barbearia Fala aí pessoal, hoje eu vim aqui trazer esse vídeo aqui pra vocês queria estar muito, muito, muito mesmo passando muita técnica de cabelo, de barba e infelizmente nós estamos no meio dessa pandemia aí temos que ficar de quarentena e eu tô fazendo a minha parte, estou respeitando então hoje aqui eu vou falar pra vocês sobre barbearia agenda, como atender, como não atender, estrutura vou falar tudo pra vocês sobre a barbearia então pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Mikael mais conhecido como Mikael Barbeiro tenho 25 anos, sou proprietário da barbearia Mikael Barbeiro então pessoal, agora também nós vamos falar sobre administração administração é uma coisa que eu tô fazendo agora então eu sou um pouco cru igual eu falei pra vocês, nós vamos crescer junto aqui é um canal diferente nós estamos no mesmo nível vamos crescer junto não é uma coisa que já aconteceu comigo e eu vou falar pra vocês não, eu vou falar pra vocês que vai acontecendo eu errei, eu vou fazer de novo de outra forma e assim sucessivamente eu sempre falando pra vocês como eu falei pra vocês, eu trabalho com o aplicativo eu tô usando só ele e também fiz umas planilhas só que pelo aplicativo eu faço a entrada joga essa saída pela planilha então hoje, tudo que entra e tudo que sai, tá na planilha entende? pelo aplicativo eu pego só o bruto lá mesmo tudo que entrou quantas pomadas vendeu quantos gel, laque, tudo jogo na planilha tudo jogo na planilha tudo jogo lá na planilha a planilha ajuda muito eu comecei com uma planilhazinha bem simplesinha pelo celular baixei o Excel pelo celular mesmo fiz uma planilha e fui jogando eu era uma pessoa que não sabia quanto eu ganhava há uns ano atrás eu pagava o aplicativo e não sabia quanto eu ganhava eu não usava essa função do aplicativo eu comecei a usar um ano atrás aí relaxei voltei a usar agora em janeiro por quê? porque eu coloquei a recepção lá entende? então você precisa saber quanto você ganha quanto você gasta às vezes você tá gastando com coisa desnecessária eu tomava tudo eu tomava café todo dia na rua eu almoçava fora todo dia na rua você já fez as contas de quanto isso faz a diferença? eu gastava R$9 por dia de terça a domingo que antes eu trabalhava de domingo imagine R$9 por dia sem contar o almoço tá? aí você vai lá gasta os R$9 por dia de manhã toma seu café na hora do almoço vai lá e almoça que aí no mínimo você almoça em um lugar mas em conta ali você vai gastar uns R$18 R$20 aí de tarde você quer comer outra coisa então pessoal tem coisas na vida que não é ah, vou almoçar fora é luxo isso aí é luxo isso aí é luxo não é necessidade hoje em dia que eu fiz eu tenho uma copinha lá na minha banharia tenho uma cafeteira tenho um micro-ondas um frigobar então meu café todo dia lá eu vou lá na padaria eu compro um café, um açúcar uns filtrosinho já dura um mês pra mais então vou lá faço meu café todo dia eu vou lá na padaria gasto R$1,20 um real compro dois, três pãozinhos uma coisa do mundo é você levar uma marmitinha de casa não é ruim levar uma marmitinha almoçar fora é bom mas é muito gasto desnecessário entende? vou falar pra vocês que eu não almoço fora que eu almoço fora mas hoje em dia eu almoço fora pra celebrar alguma coisa ah, os outros barbeiros vão marcar vamos almoçar fora vamos entende? vamos combinar de concurso vamos almoçar hoje pra combinar vamos mas isso aí demora umas duas vezes a cada um mês entende? então pessoal para de comer fora isso faz uma diferença põe na ponta do lápis aí agora o tanto que você gasta só comendo fora desnecessário às vezes você tomar café em casa e ir pra barbearia não custa nada pra você se você tiver uma recepção a recepção é nada menos nada mais que não só cobrar dar o troco marcar horário não a recepção quando o cliente chega na barbearia é ela que tem que fazer esse papel você vai estar lá no fundo lá no seu local de trabalho atendendo o seu cliente que tá na sua cadeira então a recepção tem que recepcionar o cliente que chega na barbearia então na hora que ele chega na barbearia a recepção já oferece pra ele os benefícios que eles têm lá no começo já que é o café, a água e a bala vou falar sobre a estrutura estrutura nem que seu ambiente seja pequeno você tem que ter uma estrutura boa tirar aquela mente de barbeiros antigos que não compram uma cadeira não pintam uma parede não faz nada mesmo onde possa que seja qualquer lugar na periferia na classe mais alta na média você tem que ter uma estrutura bacana um sofazinho pra ele sentar uma cadeira um banco alguma coisa que ele tem que estar lá uma água um café uma bala você tem que dar conforto para o cliente quando o cliente chega a primeira coisa que ele vai ver é a estrutura aí ainda nós vem pra atendimento o atendimento quando ele chega que ele já vai ver aquela estrutura fala nossa que lugar bacana e tal imagine na hora que ele chegar ter esse pensamento e você já tratava ele bem oh bom dia amigão tudo bom boa tarde boa noite como é que tá quer beber uma água uma bala toma um cafezinho fica à vontade aí que eu já vou te atender então agora nós vamos falar de uniforme uniforme é essencial também se você não tem uma grana se você não tem uma grana pra fazer um uniforme agora estilizado e tal cara o primeiro uniforme que eu tive eu fui lá no centro comprei seis camisas pretas lisa, normal, tudo preta uma calça jeans e um tênis tênis pode ser qualquer um a calça jeans também qualquer uma todo dia o cara vai chegar você vai estar com aquela camisa preta o cara vai se identificar com o seu uniforme se você tiver uma graninha pra você fazer um uniforme hoje em dia eu trabalho com uma camisa social uma calça, um sapatênis e um avental cara, isso mudou totalmente o meu respeito com os clientes hoje em dia eles me respeitam mais eles sabem que o meu trabalho é mais sério então, às vezes o cliente não pode estar levando você a sério por causa de um uniforme você vai lá trabalhar de chinelão, bermuda eu já trabalhei bastante assim de chinelo, de bermuda então, às vezes eles não respeitavam tanto igual eles respeitam hoje hoje eles me respeitam como um barbeiro é uma empresa lá eles tem esse ponto de vista porque hoje eu ofereço pra eles uma estrutura bacana estou uniformizado tem recepção tem um ar-condicionado tem um wi-fi hoje pessoal hoje eu trabalho com um aplicativo graças a Deus eu trabalho com esse aplicativo aí já faz uns dois anos dois anos e pouco esse aplicativo me ajuda muito muito, muito mesmo hoje eu tenho uma recepção quem trabalha na minha recepção é minha esposa e me perguntam pra que pagar um aplicativo se tem uma pessoa na recepção a recepção hoje que eu tenho eu vi que a recepção hoje é tudo na barbearia hoje minha função é só cortar cabelo eu atendia o cliente na hora que ele chegava atendia ele quando ele sentava na cadeira ia lá, cobrava com as vezes não tinha troco tinha que sair correndo pra trocar o dinheiro tinha que fazer tudo isso enquanto o outro já estava esperando hoje eu marco um trabalho de 1 em 1 hora é um tempo legal eu consigo fazer um trabalho bem feito, sem correria a gente consegue conversar bastante então agora a minha função é cortar cabelo eu chego na barbearia faço o meu trabalho e vou pra casa ela faz tudo entende? ela que recepciona ela que cobra ela que dá troco ela que passa cartão ela que agenda os horários dos clientes que não tem aplicativo aqueles clientes mais idosos é... claro que a gente estamos engatilhando ainda que tá no começo agora mas eu já consegui sentir muita diferença nisso esse aplicativo ele tem uma opção de fluxo de caixa e controle de estoque eu coloco lá tem 10 pomadas 10 gel 10 óleos de barba coloco tudo no aplicativo coloco o valor certo se tiver até a recepção no final do atendimento ele vai pegar uma pomada eu pego a pomada coloco lá na recepção ela já vai cobrar o valor do corte com a pomada e já vai dar pra fazer o check out no aplicativo então todo o nosso fluxo de caixa controle de estoque nós vê pelo app eu quero falar pra vocês sobre facilidades para o cliente o cliente ele tem que ter a facilidade não adianta você fazer um bom trabalho chega lá ah eu quero um aqui tem chefe ah eu quero uma pomada tem chefe vixi não tem chefe pô mano queria um gel tem chefe ah passa ali na farmácia tal ou então compra em outro cabrileiro sei lá outro barbeiro em outro lugar o fornecedor ele deixa os produtos lá e vai pegando conforme vai passando o tempo o fornecedor lá que passa na minha barbearia toda semana eles estão indo lá pegar dinheiro qual que é a dificuldade de eu deixar meu estoque cheio quando trabalho vou cortar o cabelo passa, corta o cabelo daqui a pouco tem que passar numa farmácia pra comprar uma pomada pra depois ir pra cá então pessoal é coisas que não custa nada pra nós vende as vezes você vende é o que você já vai pagar pro fornecedor toda semana que ele passa lá agora pessoal vou falar um assunto importante pra vocês isso que mudou a minha vida mudou a minha agenda principalmente vou falar pra vocês parar de trabalhar pensando no que os outros vão achar as vezes você tá fazendo aquele corte nem se nem terminou o corte já deve estar pensando ah que fulano vou postar essa foto que fulano vai falar isso que ciclano vai falar aquilo se eles vão gostar ou se eles não vão gostar cara para de pensar nos outros pensa em você você tem que melhorar melhora em você você vê posta aquela foto cara eu tenho que melhorar isso vou melhorar não se espelha em corte de ninguém no começo eu fazia um corte só pensava na foto não pensava no resultado que o cliente ia achar eu achava eu queria o resultado que eu queria o resultado que eu queria pra me tirar minha foto e postar minha foto lá no Instagram pros outros barbeiros ver e cara falar pra você que as vezes no Instagram você tem um umas curtidinhas e tal você se emociona com aquilo mas você vai ver sua agenda você fica parado as vezes não corta vai pra casa corta um corta dois corta um de manhã vai cortar só um de noite então pessoal isso aí mudou a minha vida hoje graças a Deus eu tenho a minha agenda cheia eu consigo mostrar pra vocês pelo aplicativo que por mês ela enche de 75% a 80% dela então ela fica é poucos horários vagos é mais mesmo tipo quarta, quinta-feira à tarde porque na parte da manhã e na parte da noite tem o cliente graças a Deus então foi isso que mudou isso que eu consegui encher minha agenda eu comecei a trabalhar para os clientes eu parei de trabalhar para barbeiros porque no começo eu comecei a dar curso prático e tal então você quer impressionar a rapaziada ali no Instagram mas falar pra você que isso aí deixa que Deus age entende hoje graças a Deus eu tenho minha agenda cheia não tenho o que reclamar se for pra mim dar curso eu dou curso se for pra mim não dar curso eu não vou dar curso entrega na mão de Deus então aí você tem que fazer o gosto do cliente se o cliente chegar pra você e falar ah eu quero minhas arestas quero nada quero bem limpinho tal sobe bastante de degradê às vezes você fica chateado porque às vezes se ele deixar a aresta maior mais volumosa fica mais bonito deixar a cabeça do cliente mais quadrada do rosto mais formal masculino né então eu tinha esse pensamento antigamente se um cliente chegasse nem me impedisse pra me passar a navalha aqui tudo sem degradê sem nada sem disfarce deixar só a tampa eu não fazia que já aconteceu isso várias vezes chegar um cliente lá e falar ah Michael passa a Gillette aqui se quero sem disfarce ah Michael você é louco eu não vou fazer isso ah por que porque não você vai me manchar por aí cara para de pensar isso o seu cliente vai falar por você entendeu deixa que ele fala ah ele passou a navalha mas por que porque eu escolhi o cliente vai falar simplesmente isso eu que pedi pra ele passar a navalha aqui em cima não quero disfarce e eu tinha esse defeito antes ah cara deixa a aresta mais cheia ah deixa o topete mano o cliente faz o que ele quiser nosso objetivo é deixar ele feliz pra que ele volta pra que traga amigos vamos começar a trabalhar para clientes esquecer os barbeiros do instagram ah tirou fez um cortinho legal tira uma foto posta no instagram esquece curtir esquece nada posta pra você não posta pros outros eu fiz esse canal no youtube porque quando eu comecei eu tive um rapaz que me ensinou certo mas você procurava no youtube e não tinha muita coisa o pessoal escondia muito o pessoal não falava mesmo a real como é que era então as vezes eu passava a noite estudando vendo no youtube chegava lá no outro dia ia fazer dava errado porque ele não terminou de passar a técnica que ele tava fazendo entende então eu quero fazer com o meu canal pra ajudar pessoas porque eu sofri muito no começo não tinha quem me ensinasse eu ligava pro pro desenho ele que me ensinou ligava pra ele e falava desenho isso e isso ele falava por telefone mesmo ele me explicava eu ia lá e fazia entende aí quando eu fosse lá eu ficava olhando tal ah é assim é assim eu quero fazer esse canal aqui pra ajudar vocês hoje eu queria tá hoje mesmo eu queria tá fazendo um vídeo curtando o cabelo fazendo barba não fazendo só o vídeo né atendendo normal longe dessa quarentena que vai ser ruim pra todos nós né então vamos fazer isso vamos trabalhar para nossos clientes trabalha pro seu cliente que você vai ver o resultado da sua agenda hoje graças a deus um cliente que quer cortar o cabelo comigo na sexta ou no sábado ele tem que entrar uma semana antes ou até mais porque hoje eu tenho bastante mensalista o mensalista ele enche a agenda de sexta-feira das cinco e diante certo então se você entrar na minha agenda das cinco e diante não tem mais de sexta que é todos mensalistas toda sexta-feira é a mesma pessoa no sábado eu tenho cliente das nove tem o cliente das dez tem o cliente da meio-dia esse das cinco horas da tarde toda vez é aquele mesmo cliente então os horários ficam subindo rápido se você quer cortar comigo no sábado você tem que entrar no domingo na segunda às vezes não tem uma data assim com feriado e tal perto de o pessoal vai viajar cara tem cliente que me liga e fala mano é segunda-feira tô tentando marcar sábado não tem horário graças a deus graças a deus eu vou falar isso aqui pra vocês agora hoje eu tô perdendo cliente por não ter horário por isso que eu falei pra vocês no primeiro vídeo estou montando minha equipe pra isso não acontecer eu tenho um barbeiro que ele é próximo assim de frente da minha barbearia dá pra ver a barbearia dele só que eu sou dentro de um condomínio pra vocês terem uma ideia minha barbearia é dentro de um condomínio e a barbearia dele é lá na avenida ele tem bastante cliente mas eu cansei de mandar cliente pra ele o cara chega lá tem como fazer minha barba cara não consigo te atender agora cliente novo que eu nunca vi que era certeza que se eu fizesse a barba dele eu cortasse o cabelo dele ele ia ficar lá eu ia fidelizar aquele cliente eu mandava lá vai do outro lado o menininho vai lá tal ele faz fazer sua barba felizmente o seu trabalho com o horário marcado explicava pra ele às vezes ele ia lá cortava mas da outra vez ele marcava o horário comigo e voltava aí sentou na cadeira sinto muito te dizer ele não sai de lá nunca mais porque eu vou atender ele da melhor forma possível porque ele esquece até do corte de cabelo e o corte de cabelo todo mundo sabe fazer né minha barbearia é na periferia dentro de um condomínio e graças a Deus eu tenho agenda cheia cada dia eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando onde ela é de a pé não é muito difícil de chegar agora de carro velho ixi é porque só tem uma entrada e uma saída o meu condomínio é o último lá embaixo o cara entra de carro lá em cima e vem descendo vem descendo e fazendo até chegar lá embaixo então pessoal às vezes tem pessoas que tem ponto na avenida e tá com a agenda vazia isso não existe não existe eu tenho muito amigo barbeiro graças a Deus nós convivemos muito nós se fala todo dia um vive na barbearia do outro e nem por isso nós é inimigo porque eu não dou conta de atender todos os meus clientes eles não dão conta de atender todos os clientes deles é muita gente pra pouco barbeiro nós falamos tem muito barbeiro hoje em dia não tem muito barbeiro é muita gente pra pouco barbeiro pelo menos na periferia sim se você for numa periferia num raio de 200 metros deve ter 5 barbearia não tem ninguém passando fome tem como você está melhor tem como você está melhor hoje estou montando minha equipe estou treinando o Léo lá ele vai trabalhar comigo se Deus quiser se ele seguir firme na risca essa quarentena atrapalhou um pouco o treinamento dele mas ele está estudando em casa estou focado em colocar ele lá pra trabalhar porque todo sábado toda sexta eu dispenso cliente cara que eu nunca vi na vida o cara chega lá você que é o Mikael isso eu queria cortar o cabelo como é que faz só o horário marcado chefe tem o horário agora só a partir de terça ou quarta-feira entende? então se ele está lá ele está treinado bonitinho eu falo amigo aqui ó a recepção mesmo já vai colocar esse cliente com ele então automaticamente a agenda dele já vai enchendo só que eu já falei com ele assim que ele começar nós vamos fazer um plano de captação de cliente essa eu aprendi com o Bruno Brito e eu vou aplicar lá na minha baileira e eu vou fazer um vídeo vlog pra mostrar pra vocês como dá certo nós vamos fazer os panfletos grampear um bombom um pirulito qualquer coisa pra chamar a atenção do cliente e nós vamos entregar pra cada um vai pagar uma pessoa entrega lá não não vai específico pra olhar aquele rapaz ali ele gosta de um cabelinho mais bonitinho vai lá e entrega ao chefe faz uma visitinha lá pra nós se for o caso dá um desconto pra ele na primeira visita entende? ou não cobra às vezes você não cobra no primeiro atendimento vai ser recíproco ele vai te implorar pra pagar entende? você não cobra ele vai ficar com aquilo na cabeça cara eu fui lá o cara me atendeu super bem me deu um corte de cabelo fera vai chamar um amigo dele e fala vamos lá que você vai cortar o cabelo lá vamos lá ele vai praticamente forçar o cara a cortar o cabelo aí você já ganhou dois clientes entende? você perdeu um valor de um corte só que ele não vai sair dele nunca mais ele não vai esquecer isso nunca mais na vida dele se o cara te der alguma coisa você não esquece isso nunca na sua vida então pessoal agora nós vamos falar de diferentes barbeiros certo? um barbeiro comum é aquele cara que tem uma barbearia na periferia ele pinta a barbearia dele uma vez por ano a cadeira é desde quando ele entrou ele não tem um gel não tem uma pomada pra oferecer o cara entra lá espera a vez três, quatro horas que é por ordem de chegada cortou tchau cortou tchau então é aquele o cara ali mano ele vai se cansar demais então aí nós vamos falar de um barbeiro que quer ser diferente entende? ele vai fazer uma estrutura bacana ele vai ter um atendimento bacana aí o barbeiro comum que tá na próximo ali ele fala mano por que que o rapaz lá tá cheio eu tô aqui vazio às vezes o corte do cara é até mais barato e o outro barbeiro é mais caro não tô entendendo mas você vai lá não tem uma água pro cara beber às vezes o cara você chega lá e fala bom dia o cara bom dia senta lá vamos amanhã amigo corta não fala nada tchau pagou quanto que é? 25, 30 toma obrigado só você tem que fazer o cara sentir sentir a experiência no coração beleza toda vez ele lembrar cara filmou uma barbearia ali ó isso aqui você pode ter certeza a pessoa pode ser seu melhor amigo ele não vai te falar na frente mas pelas costas ele vai falar eu falei isso pro Léo quando eu comecei a usar o uniforme todo mundo começou a me zombar porque é periferia né eu de camisa social ai que não sei o que ah Nandan para ah Nandan cara pode ter certeza que ele chega lá no trabalho dele a primeira coisa que ele fala é vou falar não onde você corta o cabelo ah corta o cabelo assim assim assado lá eu marco o horário pelo aplicativo chega lá tem recepção tem ar-condicionado tem uma balinha um café o rapaz que atende nós lá de social ele pode ser seu melhor amigo porque ele não vai falar pra você ali na hora entende? então pelas costas ele vai falar pode ter certeza que ele vai falar e super bem vamos lá pra você ver pô marca um horário aí baixa o aplicativo ajeita um horário com ele aí pra você ver vai ser mó difícil de agendar um horário com ele você vai ter que entrar ou você vai cortar só semana que vem então você acha que não tem ninguém vendo nem vão tudo aquilo que você tá fazendo mas pode ter certeza que eles tão observando eles tão observando e tão comentando ao redor então não custa nada pra nós fazer um bom atendimento ter uma boa estrutura às vezes você aluga um lugar ah não vou mexer aqui não esse aqui é alugado um dia eu saio mano como é que você já aluga um lugar pensando em sair não existe isso você tem que alugar um lugar que vai ficar aqui pro resto da minha vida você tem que sair de lá se não der conta tiver enchendo de cliente quer pôr uma escadeira aí sim você vai sair de lá só que quando você sai de lá você esquece o que você investiu porque é o tanto de dinheiro que você já trouxe entendeu mesma coisa quando você for pra um lugar maior você vai pagar aluguel mais caro vai pagar tudo mais caro quando você sair de lá pra ir pra um outro maior esquece tudo lá no caminho você já colheu tudo esses frutos aí então pessoal quero lembrar vocês aí de se inscrever no canal ativa o sininho aí de notificações pra chegar toda vez que eu postar um vídeo de chegar primeiramente pra você deixa o seu like comenta aí embaixo qual é o próximo vídeo que você quer que eu faça isso é muito importante pra mim o que me motiva todos os dias tá gravando um vídeo pra vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que essa quarentena acabe logo porque eu quero mostrar muita coisa pra vocês estou com muito muita informação aqui e preciso jogar aí tudo pra vocês beleza? espero que vocês tenham gostado fico com Deus um abraço que vocês tenham gostado